Começamos, estamos aqui muito felizes para a gente começar a troca das lâmpadas pelas lâmpadas de LED. Foi feito um projeto, nós fizemos um projeto de toda a cidade e protocolamos junto ao governo do estado, o qual nos presenteou com essas lâmpadas. Então existe um convênio do município de Alto Gás com o governo do estado, aqui já aproveitando para agradecer mais uma vez nosso governador Mauro Mendes, que nos presenteou com esse projeto, com esse convênio, que são as lâmpadas 100% de LED na nossa cidade. E aí iniciamos aqui na Avenida Coronel Cajango, começamos na sexta-feira, dia 18, a troca dessas lâmpadas. E vai por toda a cidade aí, seguindo ruas e avenidas. Então no caso vai ser toda a cidade que vai receber essa iluminação? Toda a cidade, toda a cidade vai receber iluminação. Nós colocamos, são 1746 lâmpadas, então toda a cidade onde tem o poste com a lâmpada, ela vai ser trocada por uma de LED. Devido ao carro que está trabalhando aqui, o caminhão, se surgir alguma outra manutenção em alguma outra rua, caso precise, como é que vai ficar? Então, nós estamos pedindo aí, já vamos pedir desde já, a compreensão de toda a população. Porque o que acontece? Nós não podemos seguir alternadas essa troca, ela tem que ser categoricamente por ruas e avenidas. Então assim, nós não vamos conseguir estar atendendo a população numa troca agora. Então já avisando a população, tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai chegar lá com a lâmpada de LED na porta da sua casa, da sua residência. Falando em iluminação, fala pra gente como é que vai ficar a decoração do Natal. Bom, então, decoração do Natal, nesse ano, nós terceirizamos o serviço, então vai uma empresa que vai estar fazendo já pra iniciar essa semana. Avenida 7 de Setembro e Avenida do Agrícola. E a gente vai ter um ponto ali, que é na entrada da cidade, no São Sebastião, que vai ter também uma arte bonita ali, pra pessoal tirar foto, claro. E a gente vai ter um ponto ali, que 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 vai ter um ponto ali.